Boa noite, pessoal. Hoje eu só vou estar resolvendo alguns exercícios. Eu gostaria que vocês se manifestassem mais lá, mas tendo em vista que está tendo uma procura pequena, até a visualização das aulas está baixa, eu vou resolver algumas questões aqui que eu acho que dão base suficiente para vocês resolverem as demais. Qualquer dúvida aqui, eu estou à disposição. É o que eu sempre falo, mas a manifestação ainda está pequena. Vamos lá, vamos começar aqui. As questões que eu vou resolver serão de ambas as listas, mas não todas, apenas algumas. Modelos atômicos e leis ponderais. Como assim leis ponderais? São títulos que eles dão para as leis de Lavoisier e Proust, ali, concomitante. A primeira questão. Em 1909, Rutherford e colaboradores reportaram como resultado de experimentos em que um fluxo de partículas-alvo foi direcionado para uma folha de ouro metálico, muito fina. O fato de a grande maioria das partículas passar pela folha sem mudança de direção e uma pequena quantidade sofrer desvios muito grandes. Ou seja, qual foi o experimento de Rutherford? Ele direcionou partículas-alvo, que são carregadas positivamente, contra uma fina lâmina de ouro. Algumas partículas passaram, aliás, a maioria das partículas passaram, e foram poucas, mas que foram ricocheteadas. Esse aqui foi o experimento de Rutherford. Vamos ver o que as questões que estão pedindo aqui. Esse aqui, no caso, aqui são discursivos. O que é uma partícula-alvo? A partícula-alvo é uma partícula carregada positivamente, e essa partícula tem um número de massa 4 e o número atômico 2. Essas partículas-alvo aqui, elas são liberadas principalmente em acidentes nucleares e por aí mais. Essas partículas são fáceis de serem detidas. Uma folha de papel, a nossa própria pele consegue deter esse tipo de partículas. Elas foram, primeiramente, elas foram identificadas. Os estudos dela começaram principalmente com Marie Curie e Pierre Curie, o esposo dela. E por aí vão. Pronto, isso aqui são partículas-alvo. São partículas que são carregadas. É isso. São carregadas positivamente. Por que a maioria das partículas passaram direto pela folha metálica? É simples. Foi daí que Rutherford deduziu seu modelo atômico. Eu tenho o meu átomo, em que eu vou ter um núcleo denso, pequeno e positivo, e eu vou ter um grande espaço vazio, onde vão estar localizados os elétrons. Essas partículas, elas passaram aqui, ó. Por que elas passaram? Porque as que ricochetearam, elas atingiram justamente aqui, ó, o meu núcleo positivo. É isso. É isso. Porque a maioria das partículas passaram direto. Por quê? Porque é um grande espaço vazio, que havia aqui entre o núcleo e a eletrosfera. Porque uma pequena quantidade de partículas sofreu desvios muito grandes. Porque ou elas passaram próximos aqui, veja, eu tenho uma partícula positiva, vou jogar contra o átomo. Então, nesse caso aqui, ele não tinha ideia. Isso aqui foi formulado depois. Mas o meu grande espaço... Deixa eu dar uma apagada aqui. Ah, vou apagar isso aqui. Não, bagulho. Aqui. O meu núcleo, ele é pequeno e denso. Ele tem uma partícula alfa. Ela é carregada positivamente. As poucas partículas que passaram próximo do núcleo... Veja, eu tenho uma carga positiva contra uma carga positiva. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma repulsão. Positivo com positivo. É por isso que essas partículas aqui, elas foram ricocheteadas. Elas sofreram desvios em suas trajetórias. Qual? As positivas que passaram próximo do núcleo. É a resposta. Questão 2. O átomo, a visão de Thomson, na nossa cronologia lá, é o segundo cientista, a formular o modelo, 100 anos depois de Dauta, é constituído de... Vamos lá. Níveis e subníveis de energia? Não. Isso aqui é do modelo de Bohr. Cargas positivas e negativas? Pronto, aqui é a alternativa correta. Eu, pra Thomson, existe uma uniformidade em que toda a minha carga é positiva e que eu tenho elétrons incrustados ali, semelhante a um pudim de passas. Pro nosso contexto aqui, brasileiro aqui, tá mais relacionado a um paletone. Aqui, as frutas cristalizadas ali, no caso ali, é o gordo de chocolate, seriam os elétrons. Núcleo e eletrosfera? Não, isso aqui é de Rutherford. Grandes espaços vazios? O Rutherford também. Órbitas? É do modelo de Bohr. Alternativa correta, então, letra B. Próximo. Um átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. Aqui, ó, ele explica o núcleo atômico, representa o Sol, e a eletrosfera, os planetas. Tá, então, eu tenho um núcleo ali, denso e positivo, no caso ali, a representação pra ele seria o Sol, e em volta, os elétrons, representados pelos planetas. Eletrosfera é a região do átomo que ele quer saber só sobre a eletrosfera. Contém partículas de carga elétrica negativa? Pronto, aí a alternativa correta. Eu vou ter, porque não dá pra desenhar muito bem, mas eu vou ter o meu núcleo denso e positivo, modelo de Rutherford, esse aqui. Fica muito bom aqui. Tá, dá pra entender mais ou menos. Em que os meus elétrons estão aqui, nessa região aqui. Pronto. Dá pra entender, ficou muito bom, não? Tá, olha as outras alternativas. Contém partículas de carga elétrica positiva? Não, é negativa. É elétron, carga, negativa. Contém nêutrons? Não, os nêutrons ficam aqui. Foi descoberto por outros cientistas. Rutherford chegou a mencionar eles, mas ele não conseguiu provar a existência deles. Não. Aqui, concentra praticamente toda a massa do átomo. Não, a massa é concentrada praticamente no núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. Questão 5. Veja que eu tô pulando algumas questões. Não são todas, que eu vou resolver. Considerando a experiência de Rutherford, há um sinal alternativo falso. Ele quer a falso. Então a gente deve encontrar mais correta, certo? A experiência constitui em bombardear películas metálicas, no caso lá foi de ouro, finais lâminas de ouro, delgadas com partículas alfa. De fato, correto isso aqui. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto. Foi igual eu expliquei nas questões passadas aí. São carga positiva com positiva. O núcleo ali. Foi daí que ele descobriu o núcleo, que é pequeno, denso e positivo. Vou jogar uma partícula positiva. Quando ela se aproximar do núcleo, ela vai sofrer um ricocheteamento, vai voltar, ou vai sofrer um desvio na sua trajetória. Ela tá vindo, positivo, vai sofrer um desvio. Ah, desviado do seu trajeto. Devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Observando o espectro de difração das partículas, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade uniforme. Ele quer dizer o quê? Quer dizer que o átomo é dotado de uma característica única ali? Que ele tem uma densidade única? Não, mas vamos observar como é que o Rutherford caracteriza o átomo dele? De um núcleo denso e positivo, com elétrons em volta. Então, não existe uma uniformidade ali, porque existe um grande espaço vazio entre o núcleo, onde estão localizadas as cargas positivas e os nêutrons, que posteriormente foi descoberto por outro cientista, James Chadwick, e eu tenho um grande espaço vazio, que são os elétrons. Então, não existe uma uniformidade ali no átomo ali. Então, a letra C tá incorreta. Vamos ver as demais? Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo. Sim, porque dentro das características, o que caracteriza o modelo dele é o quê? É o núcleo denso e pequeno. Então, se ele tá dizendo que é o pequeno, ele tá comparando com alguma coisa. Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. Sim, ele sabia. Vem lá das experiências dessas partículas, ele só fez uso. Mas a descoberta delas vem lá dos estudos de Marie Curie, Pierre Curie e Becker. Próxima questão. Isso aqui já fala mais sobre as leis de Lavoisier e Proust. Vamos ver as questões. Ao dissolver um comprimido efervescente e uma dada massa de água, ao término do processo, observa-se uma diminuição da massa do conjunto. Ou seja, eu peguei um comprimido efervescente, sorrisal, por exemplo, e coloquei em um copo com água. Só que é como se eu tivesse pesado a água antes e o comprimido antes. Mas quando eu coloquei depois da solução e fui pesar novamente, deu a massa, foi menor. O que será que aconteceu? Aqui, a referida observação contraria a lei de Lavoisier? Justificou sua resposta. Não, ela não contraria. Isso aqui é simples. Quando eu coloco um comprimido efervescente, há a produção de gás ali. No caso ali, há a produção de óxido de carbono. Mas veja, é um gás, é volátil, não vai ficar preso ali no sistema. Mesmo porque, quando vocês pegam um comprimido efervescente e colocam na água ali, vocês não tampam o sistema. Ele fica aberto. Você vê a produção de gás ali, você observa a produção de gás, só que não está tampado o sistema. Então, é óbvio que esse gás vai se desprender para o ambiente. Então, não tem como você pesar ele depois. É por isso que a massa do conjunto foi menor, porque você perdeu a massa do gás para o ambiente. Pronto, é isso aí. 2. Provoque-se a reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio. Vamos botar aqui, ó. Não precisaria nem botar as moléculas. 10 gramas de hidrogênio e 500 gramas de cloro. Mais cloro. Tá. Após a reação, pela reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro. Ou seja, não reagiu o cloro todo. Sobrou um bocado. Vou botar aqui. De cloro. Remanescente. Junto ao produto obtido. Ele nem me disse qual foi o produto aqui que formou na questão. Vou botar X aqui. A massa em gramas da substância formada, que foi esse aqui que formou. É essa massa que ele quer saber. E aí? Tem como fazer? Tem, ó. Pera aí. Aqui, ó. A massa do hidrogênio que eu reagio foi quanto? 10 gramas aqui, ó. 10. Com quanto de cloro? 500 gramas de cloro. Isso. Pronto. Aqui o total aqui vai me dar quanto? 510 gramas, né? Já vou fazer o somatório direto. 510. Tá. Mas sobrou um pouco de cloro. Ele disse aqui quanto é que formou? 145. 145. E aí? Quanto é que vai formar aqui de X aqui dessa substância aí que ele não me diz? Vejam, a massa dos produtos, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Existe a conservação da massa aí. Então, aqui eu deduzo que ele está considerando a lei de Lavoisin. Embora ele não tenha falado que o sistema foi fechado, foi aberto. Ele não falou isso. Mas ele deve estar considerando aqui como o sistema fechado. Então, deu 510 gramas. Eu devo ter 510 gramas nos produtos também. Então, basta eu fazer a diferença aqui. Se eu sei que já tem os 145 gramas no produto, quanto é que falta de 145 para dar 510? Porque tem que ter 510 antes e 510 depois. Só que eu já tenho 145 do cloro. Então, como é que eu faço para saber quanto é que formou aqui? Vamos fazer esse cálculo aqui. Tem que ter 510 antes. Vou botar aqui. E 510 depois. Só que eu já tenho 145. Vamos fazer a diferença aqui. 510. Vou botar aqui. 510. Menos. 145. Vamos. É ideal que vocês façam esses cálculos à mão. Porque na hora da prova não tem. Não pode usar a calculadora, né? Ó. Vou pedir emprestado aqui. Esse aqui vai ficar zero. Aqui vai ficar 10. Então, aqui vai ficar quanto? 5. 4. Não dá aqui. Vou ter que pedir emprestado aqui de novo. Aqui é o 4. Aqui vai ficar 10. 10 menos 4. 6 aqui. E 4 menos 1. 3. 365. Então, aqui desse produto aqui formou quanto? 365 gramas. Se vocês fizerem um somatório de 145 mais 365 vai dar 510. Então, quanto foi da substância que formou? 365. Alternativa correta. C. Próximo. Aqui, ó. Querendo verificar a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier, o estudante realizou a experiência. Essa experiência aqui, ó. Veja. Vamos observá-la aqui, ó. Eu tenho duas substâncias. O nome dessa vidraria aqui é chamada de Ernemail. Tá? Ele tem uma substância aqui e com outra aqui. Ele vai botar as duas para reagir. Tudo bem. Aqui, veja que na balança está mostrando 100 gramas. Aqui, normalmente, é considerado só a massa das substâncias. E como é que se faz isso? Coloca-se o vasilhame antes, vazio, no caso, o Ernemail, sobre a balança e tar a balança. Então, quando você for pesar, novamente, ele vai desconsiderar a massa do Ernemail. Isso vai considerar a massa da substância. Eu acho que aqui deve ser isso, ó. Então, eu tenho 100 gramas, 1000 gramas das duas substâncias. Na verdade, está até alto aqui. Então, ele deve estar considerando de tudo aqui. Ou não sei qual é a substância aqui. Aliás, a densidade da substância, a quantidade dela. Mas o total aqui deu 1000 gramas, certo? Ele pegou 1 e jogou dentro do 2. Vai formar outra substância. Certo. Aí, ao final do processo, ele pesou tudo novamente. Os dois vasilhames e a substância que foi formada. E olha o que mostrou aqui na balança. 995 gramas. Mas tá. Antes da gente ir para as alternativas, o que vocês observam aqui? Peraí. Deixa eu botar lá. Aqui, ó. Vejam que na lei de conservação da massa, o que Lavoys aí diz? Que a massa vai se conservar desde que o sistema fique fechado. Esse aqui, essa vidraria aqui, ó. Vejam. A boca tá aberta. Então, aqui, se nesse caso aqui fosse produzir uma substância gasosa, que é o que foi que aconteceu, não vai ficar presa no sistema. Ó. Vai sair. Porque tá aberto. É semelhante à explicação lá da primeira questão, que fala sobre o comprimido e o efervescente. Tá. Então, vamos para as alternativas. Tá. A lei de Lavoisier só é válida para condições normais de temperatura e pressão. Não. Ele diz as condições para que a reação é válida. Tem que estar o sistema fechado ali. Independe se são condições normais de temperatura e pressão. Você pode variar essas constantes aí. A lei de Lavoisier não é válida para reações de solução aquosa. É válida sim. Olha aqui uma reação aquosa aqui. Quando você bota água e um comprimido efervescente, a água ali é uma solução, é aquosa. Então, é válida sim. De acordo com a lei de Lavoisier, a letra C, a massa dos produtos é igual a massa dos reagentes. Até aqui tá correto. Quando eles se encontram na mesma fase de agregação. Não. Isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Porque, dependendo do que eu vou reagir, eu posso produzir gases. São substâncias voláteis ali. Então, eu vou ter um estado de agregação e um estado físico ali. É sólido, é líquido, é gasoso. Então, eu posso ter substâncias em fases diferentes. Eu posso misturar duas soluções aquosas e produzir um gás. Opa, eu tenho um gás e tenho uma solução ali. Aquosa ali tem um estado líquido e tem um estado gasoso. São diferentes. Então, não há essa obrigatoriedade de estar na mesma fase. Letra D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema esteja fechado. Até aqui tá correto. O que não ocorreu na experiência realizada. Pronto, aqui é a alternativa correta. De fato, o estudante aqui, ele não tampou as vidrarias. Então, que deve ter produzido. Aliás, não deve. Produzir-se uma substância volátil aqui e que foi para o ambiente. Por isso que ele não conseguiu verificar a lei. Houve acesso de um dos reagentes. O que invalida a lei de Lavoisier. Não, se tivesse acesso dos reagentes, manteria a mesma quantidade. Antes e depois. Foi o que ocorreu nessa reação aqui. Houve um acesso dos reagentes. No caso aqui, foi de quem? Foi do cloro. Então, não reagiu todo o cloro. Por isso que sobrou uma quantidade de cloro aqui. Então, a alternativa correta aí. Letra D. Aqui, para a gente finalizar. De acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado, 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas do sulfeto, ou seja, do que vai ser formado, depois de reagir ferro e enxofre, o que será? Ele quer saber. Vejam, é bem simples. A massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Ele me disse o que vai ser formado aqui. Ele quer saber a quantidade. Mas a massa dos reagentes é quanto? Eu tenho 1,12 gramas, melhor assim, 1,12 gramas, mais 0,64 gramas. Quanto é que vai dar aqui? Mais 2 aqui vai dar 6. Aqui, 1 mais 6 aqui vai dar 7. E aqui vai dar 1. Resposta, 1,76. Tem algum resultado aí que tem aqui? Letra C. 1,76. Bem simples essa. A última, 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio. Eu vou botar aqui, ó. Não precisaria saber da representação. Eu que estou colocando. Vocês só precisariam saber dos valores aí. Vou botar essa cor aqui, ó. Eu tenho sódio reagindo. O que que ele me deu aí? O sódio reage com 32 gramas de oxigênio. Isso aqui. Muito bom aí, mas... Formando... O que que vai formar aí? Peróxido de sódio. É esse aqui, ó. Peróxido... Parece um W, mas é um N. Peróxido de... Aqui, 2. Sódio. Essa substância... Deixa eu ver se eu consigo... Peróxido de sódio. Vai formar essa substância aqui. E ele me deu as quantidades, ó. Do que que vai formar? Sódio. Ele me deu quanto que vai reagir? 32 gramas. 32. Não. Tá errado. 40... 40... Peraí. 32 é de oxigênio. Que são 46 gramas. Sódio. 32 de oxigênio. Aqui, ó. Quantas gramas de sódio serão necessárias para obter 156 gramas? Ah, ele só me deu esses dois valores aqui. Tá, mas antes de eu botar esses 156 aqui, ó. Vamos ver. Pela lei de Lavoisier. Eu tenho 46 gramas. Essa reação inicial. 46 gramas de sódio reagindo com 32 gramas de oxigênio. Quanto que aqui eu vou formar aqui, ó? Pela lei de Lavoisier é só somar os dois valores. 46 mais 32 vai dar 78. 78, certo? Isso aqui pelos dois valores que ele me deu, tá? Mas essa aqui é a reação normal. Mas ele não quer 78 gramas. Ele quer quanto? O que ele quer que seja formado é 156 gramas. 156 gramas de sódio. Tá. Mas ele quer saber quanto de sódio agora que vai reagir, ó. Quando eu reajo 46 gramas, eu produzo 78. Mas eu não quero 78. Eu quero quanto? 56. X. Certo? E aí? Agora eu quero saber. Veja, olhando só pelos valores aí. Tá faltando um cientista, né? A gente deixou pra trabalhar na última questão. Qual... Alguma relação aí vocês conseguem encontrar aí? Vejam, de... Vou botar bem aqui. De 78 pra 156, que foi o que ocorreu. Vocês dobraram o valor. Opa! Falei, dobrei o valor aqui, pela lei de Proust, eu devo manter a mesma proporção. Então, se eu dobrei o que eu produzi na minha reação final, isso quer dizer o quê? Que eu dobrei também a quantidade dos meus produtos iniciais. Então, 46 vezes 2 aqui vai dar o quanto? 80, 92. Então, foram 92 gramas de sódio que foram utilizadas. Ele não pediu a quantidade de oxigênio, mas tem como a gente descobrir? Tem. Se eu dobrei a quantidade de sódio, eu devo dobrar a quantidade de oxigênio também. Então, aqui é 32, vai dar a conta aqui? 64. Se eu fizer o somatório 92 mais 64, eu vou encontrar quanto? Não, 156. Mas a pergunta só quer saber a de quê? Do sódio, quanto é que foi formado? A gente achou 92. Alternativa correta, letra E. Então, pras questões eram isso. Você deve dar a base pra vocês responder as demais, praqueles que ainda não responderam, né? Na outra semana, já vou ter conteúdo. Alguma dúvida, em alguma dessas resoluções aí, entre em contato. Até mais!